Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje comemoramos São Barnabé, apóstolo. Barnabé foi um dos primeiros cristãos a serem mencionados nominalmente no Novo Testamento, onde seu nome aparece 29 vezes. Sabe-se que seus pais eram judeus gregos e Chipre, e que seu nome original era José. Era descendente da tribo de Levi e sobrinho de Maria, mãe de João e Marcos. Autor do segundo evangelho e, portanto, Barnabé era primo de São Marcos. Sabemos que Marcos era discípulo de Pedro. Esta proximidade com os apóstolos e evangelistas certamente influenciou sua vida. O evangelista Lucas menciona Barnabé como um homem bom. Ele possuía uma área de terras da ilha de Chipre, porém, depois de sua adesão total a Jesus Cristo, vendeu tudo e entregou o dinheiro aos líderes da igreja em Jerusalém. Por causa disso, os apóstolos lhe deram um nome novo, Barnabé. Daí o significado do nome, filho da consolação, ou filho da exortação. Algumas fontes dizem que Barnabé e Paulo estudaram juntos em Chipre, na escola do grande mestre Gamaliel. Quando Paulo voltou a Jerusalém, após converter-se, foi Barnabé quem o apresentou aos apóstolos. Um detalhe do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 14, versículo 14, muitas vezes passa despercebido. Barnabé citado antes de Paulo, quando a dupla é mencionada, Barnabé e Paulo. Ambos são denominados apóstolos. Esse detalhe mostra a importância de Barnabé no início do cristianismo. Além disso, Barnabé é mencionado entre os 72 discípulos, enfiados pelo próprio Jesus a pregar pela Palestina. São Barnabé é citado como um dos primeiros profetas e mestres, atuando na igreja de Antioquia. Ele foi enviado para lá, por ordem dos apóstolos de Jerusalém, a fim de supervisionar e orientar e conduzir a comunidade cristã, mais próspera da região. Porém, o trabalho era tanto, que ele foi buscar seu amigo Paulo, em Tarso, para que esse o ajudasse. Os dois trabalharam juntos durante um ano e meio em Antioquia. E depois disso, foram para Jerusalém, levando uma importante ajuda financeira dos cristãos de Antioquia, para os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Depois disso, Barnabé e Paulo foram enviados em missão pela Ásia Menor e estiveram anunciando o Evangelho em Chipre, em Panfilha, em Licônia e Psídia. Em Lídia, os dois passaram por uma experiência inusitada, por causa do dom da palavra, dos milagres, e começaram a ser considerados como dois deuses gregos, Hermes, Paulo e Zeus Barnabé. Os dois tiveram muito trabalho para convencer a população que não eram deuses, mas simplesmente enviados em nome do único e verdadeiro Deus. E Barnabé e Paulo estiveram presentes na reunião dos apóstolos, que ficou conhecida como o concílio de Jerusalém. A decisão mais importante tomada nesse concílio, certamente, foi a influência de Barnabé e Paulo. Foi a de que os gentios, ou seja, os não-judeus, conhecidos também como pagãos, poderiam abraçar a fé em Jesus Cristo e serem batizados. Assim, a fé em Cristo se espalhou pelo mundo fora do judaísmo. Foi um grandioso passo para a igreja nascente. Voltando à Antioquia, Paulo convidou Barnabé para empreender outra viagem missionária. Barnabé quis levar o seu primo Marcos. Paulo, porém, não concordou. Por isso, Barnabé e Paulo se separaram, seguindo rotas geográficas diferentes. Barnabé e Marcos foram anunciar o Evangelho na ilha de Chipre, como vemos em Ato 15. Alguns estudiosos atribuem a São Barnabé a autoria da Carta aos Hebreus. Isso pode ser possível, porque o conteúdo é de um bom conhecedor do judaísmo, profundo conhecedor do cristianismo. Este era o caso de São Barnabé. Relatos indicam que São Barnabé tenha sido morto em Salamina, Chipre, por judeus. Esses não suportaram o grande sucesso de Barnabé que alcançou entre os judeus. Prenderam-lhe e depois apredejaram-no. Marcos, seu primo evangelista, sepultou o corpo numa caverna. Séculos mais tarde, em 488, suas relíquias foram encontradas em um mosteiro, onde foi construída, em sua homenagem, em Salamina, uma gruta, um mosteiro, a igreja. Por isso, São Barnabé passou a ser venerado como padroeiro de chifre. Peçamos hoje a intercessão de São Barnabé sobre cada um de nós. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um retiro espiritual de cura e libertação, um caminho interior, ou até fazer uma peregrinação comigo para a Terra Santa, para Mediogória e outros lugares sagrados, Padre Pio, São Miguel Arcanjo, e envia um WhatsApp no telefone 11 DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. E que, por intercessão de Barnabé, Nossa Senhora e o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.